Olá bem pessoal vamos de BNB o gás da Bainas tem e da Bainas Smart tem essa super blockchain que foi fundada pelo CZ como Bainas tem mas ele viu que a guerra de gás da rede etéreo tava inviabilizando o desenvolvimento das de faz na rede etéreo ele fez o espelho da etéreo criando a Bainas Smart tem para quem não sabe um public address é que é desbloqueado com uma determinada rede da private que na rede etéreo o mesmo public address é desbloqueado com a mesma private que na rede Bainas Smart tem porque é um espelho aí a BSC é um espelho da rede etéreo mas enfim o CZ é muito habilidosamente conseguiu fazer com que muitas de faz migrassem para rede BSC justamente porque o o gás é mais barato é uma rede a base de profite não é tão descentralizada é quanto quanto outras profitei que até trom tem mais validadores mas enfim o fato é que é funcional gente a gente está enfrentando aqui um antigo suporte ó esse patamar aqui ó de 270 é um antigo suporte muito poderoso foi uma resistência num passado relativamente distante em março de 2021 foi um suporte aqui vejam que o corpo real dessa série de candles aqui ó travou exatamente nessa faixa de 22 72 69 e agora a gente tá encarando esse setor 270 não como suporte mas como uma resistência exatamente aqui e coincide com o centro gravitacional da nuvem mas o prognóstico é muito positivo a BNB tá acumulou numa grande figura triangular promoveu a explosão ascendente buscou o centro gravitacional da nuvem encarou esse suporte aqui que foi texto que o cujo cujo teste de cima para baixo foi foi ultimado várias vezes né um patamar testado de cima para baixo várias vezes várias vezes como suporte e agora a gente está testando de baixo mais para cima como resistência é bem provável que aqui forme um pullback para aí sim a gente buscar esse topo aqui e essa série de suporte na faixa de três da de 340 podendo bater até 350 e é uma movimentação normal vocês vem vou até deixar uma linha aqui vocês vejam que essa essa camada aqui de suportes e resistências em 340 vai ser na minha leitura o desdobramento final de uma onda 3 então a a gente fez uma onda um a gente tá se desdobrando talvez no começo de uma onda 2 e uma onda 3 vai buscar esse patamar de 340 na projeção a nuvem tá estreitando bastante já já deve-se criar uma bela nebulosidade esverdeada tá bom pessoal um prognóstico muito positivo para BNB daqui a pouco eu volto com com Atom com Luna e Luke né E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco